O Departamento de Música é um dos departamentos que compõem o Instituto de Artes, juntamente com o Departamento de Artes Corporais, Departamento de Artes da Cena, que é o de teatro, Departamento de Artes Visuais ou Artes Plásticas, e o Departamento de Mediologia e Comunicação. A gente tem atuação na pós-graduação e na graduação. São 100 docentes, quase 1.500 alunos entre graduação e pós-graduação. São todos professores ativos, os alunos acho que procuram isso em qualquer escola de arte. O Instituto de Artes, e sobretudo o Departamento de Música, tem uma particularidade que eu acho que é única na Unicamp, a gente tem aula individual. E isso depois vai crescendo para as salas médias, que você tem aulas teóricas e aulas com grupos maiores. O de Artes Plásticas são grandes salas, com balcões, com cavaletes, muradas, então você tem a sala de escultura, você tem a sala de pintura. Conseguimos montar uma orquestra sinfônica do departamento. O nosso desafio, eu acho, é não deixar que a arte se burocratize, se dessacralize em uma sala de aula. A gente faz bastante coisa, as coisas são todas gratuitas, e trabalham com o público situando, explicando, contextualizando a arte na sociedade. São grandes projetos, muita gente envolvida, tem bastante público, então eu acho que o retorno é bem satisfatório.